E aí pessoal, informações do tempo dessa quinta-feira que continua com a presença do sol e com calor aqui no estado, tá? Então vamos começar pelo oeste, onde tem de 33 a 35 graus na maior parte das cidades, mas os 36 a 38 continuam acontecendo no extremo oeste, próximo do Rio Grande do Sul, tá? Poucas cidades da região, à tarde tem pancadas de chuva, mas quem está perto do Paraná, então é Dionísio Serqueira, região de São José do Cedro, Maravilha, até mesmo região de Guaraciaba, essa parte aí do oeste, tá? Mesmo assim poucas cidades. Tem de 34 a 36 graus com sol e tempo seco no sul do estado, tem temperaturas de 32 a 34 graus no norte, no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis com sol entre nuvens e temperaturas de 30 para 32 graus para quem está nas outras áreas do estado, na Serra, no Meio Oeste, no Planalto Norte Catarinense, nós temos a quinta-feira desta forma aqui em Santa Catarina. Abraço para vocês, até mais!